Fala meus amigos, olha aí ó, novidade aí ó, vou estar mostrando pra vocês os box escondidos do Seas aí ó, os box laterais tá, olha aí Precinho, acompanha o vídeo aí que vocês vão ver Olha o tamanho dessa rosa do deserto hein, tá refleto de novidades aí dos box escondidos aí pessoal, olha aí Já deixa o gostei, olha aí ó pessoal, bonsai a partir de 10 reais, 10 reais Só tá começando as novidades hein Olha aí meus amigos, hoje vou estar mostrando aqui pra vocês os box laterais do Seasa tá, olha aí Somente os box laterais tá, pra vocês verem, tem muita coisa bacana aqui nos box que o pessoal acaba esquecendo Acaba só indo nos corredores centrais, olha aqui ó, aqui é o coluna 47 tá, só você seguir a coluna aqui ó, tá vendo ó A coluna é única então não tem como você se perder tá, olha aí que boniteza, os lados lindos ó A partir de 15 reais né, se maiores é 35, por aí vai ó, bora ver as novidades Olha aí ó, olha aí ó, tudo pra lá faz parte do Seasa, tá vendo? Olha aí ó, bastante mudas ó, estão descarregando ainda, alface, olha aí Que bacana, oi, quanto tá saindo na caixinha? 15 15? Vem 15 mudinha? 15 mudinha Tá, aí pessoal, 15 com 15, tá vendo? Hortaliças, tá aí ó, tá vendo? Corredor lateral, coluna 47, tá? Vale a pena, olha aí ó, já começando com as promoções, tá vendo? Isso aí, olha aí Ó, tem crótons aqui ó, aqui já é a coluna 45, tá vendo? Olha aí ó Olha a variedade Aqui é o box da Yamato Tá vendo? Olha aí Aqui eles vêm de a caixa E a unidade, tá? Tá passando rapidinho aqui pra vocês, pra tá mostrando aqui ó Olha aí Ó, a partir de 25 E aí meu jovem, beleza? Ó, 25 Acho que com uma arte é 25, pessoal Com duas artes acho que é mais caro, tá? Mas são lindas ó Olha aí Show de bola, né? Lindas, lindas, olha Olha, naquele vídeo na caixa E a unidade E são grandes, viu? Olha aí o tamanho Olha o tamanho Bacana, hein? Tá bastante variedade Ó, aqui esse box É o mais Discutado, pessoal Que é lotado, lotado O box da Yamato Olha essas orquídeas de 30 reais, ó Olha aí Essas maiores é 30 Essas aqui são 20, ó Tá vendo? Olha aí ó É unidade, tá pessoal? Aqui ele vende a unidade também Essas aqui é 12, ó São lindas, né? Tem suculentas, ó 40 reais a caixa, tá? Com 12 Pote 8 Olha aí Aqui é rápido Tá vendo? A gente vai pegando e vai levando embora Aqui vem de rápido Aqui no box da Yamato Olha aí Super recomendo aqui, tá? Ó, pessoal Aqui na coluna 45, ó Tem várias roseiras Olha Olha o tamanho dessas Olha o tamanho Quanto que tá saindo o vazinho? 18 É 18 reais, pessoal Qualquer um é 18 reais Olha aí Uma mais linda que a outra, tá vendo? Olha aí 18 Tem uns climaveras aqui Parece que meia pendentes, né? Quanto tá saindo o vazinho, você sabe? Oi? 12 reais 12 reais Olha, pessoal 12 reais o vaso Olha aí Tem várias cores, ó O cliente já tá levando 3 aqui, ó Vendo? Olha aí Essas aí as promoções do Seasa, tá? Pessoal, quem tiver interesse em suculentas, tá? O site tá na tela aí A gente envia pra várias regiões do Brasil Lá mesmo você pode calcular o frete sem compromisso, tá bom? Olha aí Qualquer dúvida pode tá me chamando no WhatsApp aí também Olha aí Vendo? Corredores laterais, tá? Segue a gente no Instagram que eu posto as novidades lá em primeira mão, tá, pessoal? Olha aí Box 543, ó Olha aí Olha a variedade Olha essas lindezas, meus amigos Que bonito, tá? Olha isso Olha isso Isso aqui acho que são euphorbes, né? São táxis, né? Olha aí Que bonito Olha aí As espadas Vamos perguntar aqui Boa noite Quanto tá saindo as espadas? Tá 20 Deixa eu tirar um 20 reais, pessoal Olha aí Olha aí, pessoal Coluna 31, tá? Olha aí Rosas do deserto Olha a cor disso 45, né? 45, né? São especiais, né? Que lindo, né? Que bonitos, hein? Olha aí Coluna 27 Coluna 27, tá vendo? Tá vendo? Ó 90 com 6, tá, pessoal? Aqui é só a caixa, tá? Olha aí Quem busca suculentas Bastante variedade Tá vendo? Olha aí Os boxes escondidos, né? Olha aí Na mesma coluna 35, pessoal O vasinho Tá vendo? Ó Deixa eu levantar pra vocês verem Olha aí Lindo, né? Olha aí Que espetáculo 35 Tá num vaso 18, tá? Tá vendo? Aqui são os boxes laterais Olha aí Que lindos, né? Muito bonitos Vai pegando as dicas aí, pessoal Coluna 27, tá? Tá 35 35 Tá bonita, hein? Muito bonito Olha aí Tá vendo? Agora dá uma olhadinha No Corredor Central Como é a muvuca de gente, ó Tá vendo? Lotado, né? Essas azaleias aqui Já em árvore aqui, ó Só que aqui são mais caras, né, pessoal? Mas Quem tem um jardim grande, ó Vale a pena, né? Bonito Olha aí Tem a mora Né? Olha aí Olha lá Olha o tanto de gente lá E aqui Quase ninguém Tá vendo? Olha aí É aqui que tá As orquídeas baratas Quanto tá saindo a caixa? Um no outro 80 80 80 75 70 70 70 Tá vendo aí, pessoal? Promoção Vem aqui Vem aqui Vem quanto que é isso aqui Que número que é isso aqui? Hein? 65 Então, faz 60 60 60 Tá Tá Aqui tá Alpino Coluna 25 Tá, pessoal? Tá vendo aí, ó Sai 10 reais o vazinho ali, né? Que vem 6 Olha lá Tá vendo aí? Sai 10 reais o vazinho Que verdade mesmo Promoções diárias aqui, hein? Bora continuar Quanto tá saindo o Manacá? Oi? O Manacá tá saindo quanto? 15 reais 15 Tem quase um metro, né? Olha aí, pessoal Olha o tamanho dele 15 reais Tá cheio de mudinha Olha como é tranquilo aqui O corredor lateral Tá vendo? Tem muitas promoções aqui Tem que andar com calma Dar uma choradinha com o vendedor Que você consegue bons preços aqui Olha aí, ó Tá vendo? Enquanto fica aquela muvuca Do lado de lá Claro No corredor central Também tem promoções, né? Também tem Mas aqui também tem bons achados aqui Olha essas folhagens Olha aí Uma mais linda que a outra Só que aqui eu não tô vendo O preço e nem o vendedor aqui Olha aí Muito bonito Tem comigo, ninguém pode Olha aí Tem essas grandonas aqui Olha Tá no caminhão Bora ver mais novidade Olha aí, mano Bonito, sente a gente 25 bonsai, pessoal Olha aí, ó Aqui eu estou na primeira coluna, tá, pessoal? Bem no início mesmo Na frente do Seasa Olha a variedade que tem Olha Essas aqui é só a caixa? Só Quanto tá saindo a caixa? 120 com 8 120 com 8, pessoal Tá vendo? Aqui é só a caixa Olha o Boca Espirales Quanto que tá isso aqui? 25, meu patrão Olha aí, pessoal 25, hein? Uma Boca Espirales 25 reais, pessoal Tá barato, hein? Tá barato Última vez que eu vi no Seafro Tava saindo uns 65, tá? Olha aí, ó De 65 pra 25, hein? Baixou, hein? Olha aí, ó Rosas do deserto Roseiras comum Tá vendo? Tem muitas variedades Só que tem muita coisa aqui É só na caixa, tá? Olha aí Bastante variedade, ó Violetas, azaleias Antúrios Deixa o gostei aí, pessoal Aí, pessoal Olha o tamanho Tem um metro Mais de um metro e cinquenta 120 Qualquer um aqui, ó Tá? Pelo tamanho Olha o tamanho dessa folha Olha a minha mão Ó 120, pessoal Aqui É o corredor lateral, tá? Coluna 26, tá? Quem quiser vir aqui conhecer Olha aí Que lindo, meu Muito bonito Muito bonito 120 reais Gostei, hein? Gostei de verdade Olha aí Que linda Olha aí, ó Tá vendo? Tem os boxes Escondidos Pra vocês, hein? Muita gente Não Não vê aqui Olha como é lotado lá Olha o barulho aqui, ó Esse carrinho, ó Mas Tá em promoção Tá barato Olha aí, pessoal 50 reais A caixa aqui De suculentas Tá vendo? Tá? Coluna 4, tá, pessoal? Do outro lado aqui Do Seasa, tá? Só seguir as colunas Que não tem erro, tá? Só seguir as colunas Que não tem erro Tá? Ó Tá vendo? Tem primaveras Olha aí Que lindas, né? 50 reais Da caixa Aqui são suculentas Variadas Tá 25 Com 15, ó São bem selecionáveis, ó Pera aí Cacto Mickey Tá 40 Aqui é os boxes Escondidos, ó 40 com 12 Tá, pessoal? Olha aí Com 12 não 40 com 15 Tá vendo aí? Olha, isso aqui Parece ser a hot chocolate Olha 40 reais Que bacana Olha, tem mais coisas aqui, ó Tá vendo? Mais suculentas Furores de corte, ó Olha aí, ó Já vem carregar Olha o maço Isso A partir de 10 reais o maço Esse roseiro ali é 35, ó Tá vendo? Não, esse é Molino pra cá Bora andar Bora andar Olha aí Mais massas, ó Olha aí Olha Olha Essas amarelas Que lindas Quanto tá saindo um vaso? 25 25 Acho que tem uma 25, pessoal Olha que linda Muito bonita Essas amarelas aqui Sai quanto a caixa? 40 Olha que bonita 40 reais com 6, hein Olha que bonitas Nossa, eu nunca vi delas Qual é o nome dela, moça? Narcísio Olha Olha Que lindas, hein Nunca tinha visto dela, não Olha, pessoal 40 com 6 mudinha, tá? Tá na Na terra Vermelha Que bonitas, hein? Olha aí Que espetáculo Que espetáculo Muito bonita mesmo Olha aí Gostei mesmo, hein Olha, tem uns antores aqui Olha esses antores aqui Diferentes Olha o tamanho Gigantesco, hein Olha aí Olha o tamanho Dessa rosa do deserto, meus amigos Que espetáculo Olha isso Que espetáculo Olha isso Quanto tá saindo Essa rosa grande aqui? É Unidade 30 Olha, pessoal 30 reais, hein Gigantesca Olha isso Olha o tamanho Pega aqui 30 reais Que espetáculo, hein, pessoal A sua olha dela é diferente Olha 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 os botões dela 30 reais Tá barato Trúfugas Essas aí é só a caixa? Essa aqui é só a caixa? Só a caixa, amigo Quanto tá saindo? Olha Agora liga 50 A mid 35 A mini rosa normal Tá Vem com 6, né? Tá 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 vendo aí, né, pessoal? Muitas novidades no que escondido Olha como aqui é bem tranquilo E olha como é movimentado lá É sempre bom Vocês frisar isso aí Tem muita coisa barata aqui Nos boxes laterais Olha essas jades Olha isso Que bonitos, hein? Essa jade tá saindo quanto? 48 Tanto a mini quanto a normal Olha aí, pessoal Olha aí 48 Tanto a mini Como a grandona ali, ó Ambas Tá vindo caixa com 6, tá? Olha aí Show de bola, hein? Coluna 16 Olha o banco de princesa Que lindo Tá 25 25 Bora andar mais, ó Aqui é bem tranquilo, ó Muita gente não sabe, né? O pessoal só anda no box Nos corredores centrais, ó Aqui é bem tranquilo Olha aí Vou tá fazendo esse vídeo em duas partes, tá, meus amigos? Pra não ficar longo Olha aí Aqui mudinhas de 15 reais, ó 25 Depende da espécie, né? Tempo só Olha aí Olha aí Olha Olha a variedade Tá vendo? Tem suculentas assim, ó Olha aí Amaranta bigode Olha aí Esse daí é de 60, tá? Espetáculo, hein? Olha as begonias Esse daí tá também de 50 Quanto tá saindo a begonia? Obrigado A begonia tá 60 60 com 8? Com 10? Com meia dúzia Olha Tá bom Olha esses suculentas mix, né? Olha que mix lindo, né, pessoal? Essas assim sai quantos? 60 Sai 10 reais cada uma, né? Mas só a caixa, tá? Olha aí Que lindas, hein? Olha Rabo de macaco 30 reais, ó Olha Olha o bonsai ali, ó De Erika Olha Que lindas, hein? Ô mãe A saia de comer Deu a porta amélia Obrigado Imagina Amélia Tá pegou? Quanto tá saindo o bonsai? Esse daqui tá muito Dez reais? Dez reais? Uhum Esse é pequeno Daqui na Uhum Tá bom Olha essa Tito Bans Olha aí, pessoal Bonsai a partir de dez reais, hein? Que lindo, hein? Olha aí Que espetáculo Essa aí foi as novidades do Seasa Tá? Dos boxes escondidos, né? Os boxes laterais, tá, pessoal? Olha aí que lindos Compartilha aí Se procura suculento O site tá na tela, tá? A gente envia pra várias regiões do Brasil, hein? Olha aí A variedade de bonsai Que espetáculo É isso aí Forte abraço Até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau